DJ Kisaki É o brabo da putaria Em 2022, ano da copa tá tudo mudado Em 2022, ano da copa tá tudo mudado Piranha, cabula, aula, lá no meu barraco Não é pra dormir, é pra sentar no meu saco Não é pra dormir, é pra sentar no meu saco Não é pra dormir, é pra sentar no meu saco Não é pra dormir, é pra sentar no meu saco É nóis, recusão Não é pra dormir É pra sentar no meu saco É pra sentar no meu saco É pra sentar no meu saco Vai Sazão tempera ela Pra eu tacar minha pica Vai Sazão tempera ela Pra eu tacar minha pica Vai Sazão tempera ela Vai Sazão tempera ela Vai Sazão tempera ela Pra eu tacar minha pica